Oi turma, tudo certinho? Bom, o que significa cada cor, cada item desse na hora de receber o pagamento do seu Bolsa Família, tá? Então muita gente tem essa dúvida com respeito a algumas siglas, algumas cores ali que indicam se é um problema ou não e qual área eu devo seguir para ter uma correção desse tal problema que cada um pode estar sendo apresentado porque na verdade nem todas essas siglas que a gente vai mostrar para vocês agora é um problema, mas caso venha ter, você pode direcionar no caminho mais rápido e preciso e também tira até sua interrogação da cabeça, aquela duvidazinha que a gente tem básica e principalmente com respeito ao Bolsa Família, tá? Mas antes de começar, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, se você tem dúvida com um dos nossos itens, deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Mas sem demora, sem enrolação, vamos aqui colocar, aqui a gente já pode perceber que apresenta esses desenhos, essas cores aí dentro do Caixa Tem ou até mesmo dentro do aplicativo Bolsa Família quando geralmente é o fechamento do pagamento, tá? Quando a folha fecha para pagamento que apresenta um desses itens aqui mas caso apresente antes ou depois, comenta aqui abaixo e também siga essas orientações aqui Bom, nesse caso eu estou dentro aqui do Caixa Tem, a conta da Caixa Econômica Federal a conta não é voltada somente para quem é Bolsa Família, mas é uma conta social digital serve para qualquer outro brasileiro que quiser utilizar essa conta, pode utilizar sem problema algum mas estou na aba Bolsa Família, se o seu ainda não atualizou, comenta aqui abaixo que a gente vai trazer um informativo aqui também para vocês, tá? Bom, o primeiro item aqui que a gente pode perceber é o azul com Vzinho é o mais comum que muita gente percebe, nesse caso aqui, diz o seguinte, tá? Parcela disponível para saque a partir da data indicada no calendário do pagamento de acordo com o final do seu NIS, bom, nessa situação você não tem nenhum problema, tá? Então, se tá o Vzinho na tonalidade azul, então, nesse caso aí, nessa situação vai ser pago a sua grana, não tem nenhum bloqueio, não tem nenhum problema na data com o final do seu NIS, você olha o número do NIS e olha o calendário aqui no nosso canal que você vai entender a data do seu pagamento, tá? Então, significa que tá tudo ok Quando está uma tonalidade verde, alguns falam, né, que é azul, mas é um verde com um cifrão, aquele símbolo do dinheiro, né, parcela paga Informa o seguinte, parcela que já foi sacada está paga para a consulta e a data do próximo pagamento consulte o calendário Bom, aqui já informa que a parcela já está paga, beleza? E que já foi sacada Mesmo, aí você vai falar, poxa, mas se foi lá no aplicativo No aplicativo, no caso, Bolsa Família Mesmo que você não já tenha sacado, mas já está na sua conta, certo? Então, significa que já foi transferido, beleza? Então, vai ficar nessa tonalidade aqui, ó Esse cifrão verdinho Geralmente, aqui não tem, não diz, mas a gente vai falar Quando passa o fechamento, ele costuma ficar cinza Quando ele está cinza, é porque já sacou e já está aguardando o próximo pagamento, tá? Então, cinza não significa que é um problema Parcela bloqueada É uma exclamação, um sinalzinho, né, uma exclamação Amarelo Então, nesse caso, a parcela bloqueada Para mais informações sobre o bloqueio do seu benefício Ligue para 121 Ou procure o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade Bom, isso aqui, geralmente, costuma acontecer Geralmente, tá? Não é uma regra Quando você está em alinhão, averiguação Ou muita gente relata também Que após sacar grana Aparece essa mensagem e fica bloqueada Mas quando chega o próximo pagamento, ele desbloqueia Mas por via das dúvidas O ideal é ligar para o 121 Porque ele não dá mais detalhes Só informa que está bloqueado E corre o risco de você não receber no próximo mês Mas a gente está acostumado a ver Sempre acontecer isso Devido análise ou atualização do sistema Aqui não é algo para você se desesperar, tá? Ainda que não Mais abaixo é o que está o problema Parcela cancelada Quando está bloqueado, você consegue receber o retroativo Mas quando está cancelado Você, geralmente, não consegue o retroativo A não ser que você tenha uma contestação Através do Ministério Público Que a gente já ensinou aqui para todos vocês Então, é um X em vermelho Para mais informações sobre o cancelamento do seu benefício Ligue para o 121 Então, ele também não dá mais detalhes Porque você foi bloqueado E, geralmente, eles podem até falar pelo 121 Mas o mais correto mesmo que eles falam É através do CRAS, tá? Então, procure o setor responsável pelo Bolsa Família Na sua cidade Beleza? Então, cancelado já é um estágio mais crítico, tá? Mas, ainda assim, não é algo para você se desesperar E, sim, tentar resolver o seu problema Então, no caso de parcela cancelada Você não pode esperar Tem que agir rápido Bloqueia e você ainda esperar um ou dois dias Para ver se desbloqueia Mas a parcela cancelada Ela é mais definitiva, assim, de cancelamento, tá? Benefício pactuado Os benefícios pactuados podem variar de acordo com o município E a situação de cada família Para mais informações Contate o Centro de Referência Assistente Social Olha só Nesse caso, pode ser o seguro defeso Tá? Que é ali dos pescadores Da pessoa que faz a sua caça Vive desses itens Então, o benefício pactuado pode não ser pago Dessa maneira Como referência de Bolsa Família Mas pode ser pago Aí, de uma outra maneira Em outra conta Em um cheque Ou algo do tipo Transferência Você precisa ter como base Eu sou pescador Eu recebo um outro benefício Geralmente, quando suspende a pesca É um dos itens Suspende a pesca Então, aí você tem um outro benefício E abre aspas Para poder receber o Bolsa Família Depois fecha Para receber um outro benefício Então, nesse caso Nessa situação Você precisa olhar o aplicativo Dos seus pagamentos, tá? Ou até mesmo indo Como ele é o seguinte aqui Inocraz Assistência Social Do seu município Parcela pendente Olha só É o que está acontecendo muito Nos últimos dias, tá? Parcela pendente De finalização Aguarde a regularização Ou procure uma agência da caixa Isso também acontece A parcela pendente É que ele está programado Para cair na conta Em uma determinada data E após algumas manutenções Que vai ser feitas Ou atualizações Ou até mesmo Uma análise Que está Como vê a averiguação Você está passando Então ele aguarda Para que seja realizado Aí O seu pagamento Mas Você também precisa Caso Isso demore Não aconselho Ninguém ficar esperando Aí até voltar Porque a gente não sabe Precisar A data que volte Mas tem que ir A Caixa Econômica Federal Porque pode estar faltando Ou pendente Alguma documentação sua Ou alguma suspeita De fraude Onde você precisa ir lá Para realizar o desbloqueio Ou caso Muita gente Aconteceu isso Nos últimos dias E apenas chegando lá Eles tiraram a Xerox Do seu CNH Ou do seu RG Beleza? E você consegue Realizar o desbloqueio E realizar o saque Da sua grana Ou também Outro item Ou pode ter dinheiro Retido lá Para você realizar o saque Do seu retroativo Gente Com respeito a CNH Que eu acabei de falar Muita gente pergunta Silvias Mas eu posso Levar Minha CNH Não significa Que eu tenho condições Eu posso Não, não tem nada a ver Tá gente Então é uma documentação Como qualquer outra Com um pouco mais dificuldade Para ser retirada Mas isso não significa Que você Porque tem uma CNH Não pode ter o Bolsa Família Tá? Então leve seus documentos Até uma agência Ou aguarde aí Um ou dois dias No máximo Após a data do seu pagamento Tá? Eu espero ter te ajudado E se você tem dúvidas Ainda assim Deixa aqui abaixo Deus abençoe a sua vida No nome de Jesus E valeu